Mas tu também és rei, antes eu saí, pois sei que és rei. Come em mim, com tuas mãos, com poder, vem te esconder, Senhor. Se o teu nome, o mar, cheguei no bem, sobre a mim, deixar-te, eu voarei. Sobre as águas, tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Aleluia! 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 Segura em ti, sabe, que em Cristo sim está. Segura em ti, sabe, que em Cristo sim está. Segura em ti, sabe, que em Cristo sim está. Segura em ti, sabe, que em Cristo sim está. Segura em ti, sabe, que em Cristo sim está.